É velho! E aí galera do Cegado? Então só pra vocês entenderem a situação do vídeo e tudo mais Eu fui com os meus amiguinhos até o McDonald's no meio da madrugada A gente tava lá pedindo um lanche e de repente aparecia um cara doido Um cara maluco que conhecia os meus vídeos Ele tinha visto o vídeo do futebol americano Que eu falo do Curitiba Crocodiles Que eles foram bicampeões brasileiros Dá-lhe croco! Porque tipo, o sobrinho dele que joga no time Eu conheci o cara lá de São Paulo e me conhecia E daí ele simplesmente piro E daí meu amigo Cristo Ele só tirou a câmera Gravou um pouco daqueles momentos Foi muito engraçado Desculpa também pela filmagem ruim que é só na vertical Infelizmente o nosso filmador é amador ainda O David sendo reconhecido pelos fãs Olha o que eu achei O cara que fez o vídeo do cocodilo Velho! Lembra que a gente viu ele no vídeo? Velho! Quer autógrafo? Dá autógrafo pra ele! Puta que pariu velho! Como que você pode? Curitibano Eu sou o tio do 89 Que fez o touchdown Não! Olha só cara! Uau! É! Puta que pariu você Andando assim ó Ah meu sou eu! Não! Você vai ser chamado agora No Curitiba Você não sabia? Eu tô tentando em primeira mão Olha só Eu tô tentando em primeira mão Olha só Eu tô tentando em primeira mão Olha só Eu tô tentando em primeira mão Ô tio Nova é meu sobrinho velho Nossa Puta que pariu Puta que pariu Não você Eu tô indo aqui primeiro jogo Que eu vou jogar pra assistir Eu tô tentando em segunda mão Puta que pariu velho Ah E você Eu tô tentando em casa Eu não acredito Enquanto é você Ô Pode tirar O que tem mesmo velho? Pede velho Pede milagre Acho que é bom Puta que pariu, meu! Velho, eu tô aqui! Puta que pariu, meu! Velho, eu tô aqui! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, olha lá! Tira a foto aqui, Bia! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, velho! Você é sem cuidadosos, né? Em Mil, viu? Você é em São Paulo, velho! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, velho! Você é foda! Quem disse que eu encontrei esse cara, velho? Só tá lá no canal lá... Velho, velho! Você que tá só velho! Tá, não tem tempo, viu, Jô, cara? Muito bom, velho, velho! Meu sobrinho é o Tionado, foi preso até final! O quarterback! É! E você vai ser convidado pra ir no coxa! Ou eu quero camarote! Não! Você vai participar do vídeo deles! Sério? Sério! Não, você vai ser convidado agora! Vou exigir, tchau! Não, vou exigir! Me dá pelo telefone que eu vou passar aqui... Ô, Bia, anota o telefone dele aí! Aliás, anota aqui! Põe meu papel! Que eu vou passar pro meu sofrimento! Velho! Não! Você, velho! Você é demais, velho! Puta que pariu! Você vindo pro jogo lá! Não! Não! Você fazendo assim... Eu, como que pode! Faltando cinco minutos pra acabar! Jogo do milagre, né? Filha, ó! Tira a foto aqui! Oi! Tira a foto aqui! Velho! Puta que pariu! Eu não acredito que... Eu não acredito que eu não encontro a você, velho! Eu não acredito que eu não encontro a você, velho! Maravilha! Você não é verdade, isso é fala, velho! Você é! Manda um adeus no vídeo aqui, ó! Hã? Adeus pra vocês! Velho! Puta que pariu, velho! Velho! Se você ainda não assistiu o vídeo do Google Darius, clica aqui, velho! Ou aqui, eu não sei onde que eu vou colocar, velho! Puta que pariu, velho! Se você ainda não é inscrito, se inscreva, velho! Você aqui, cara! Você é famoso de São Paulo, velho! Fruta que pariu, cara! Dá um curtir, velho! Cada coisa, né, cara? Eu me divirto muito! E o tio, que eu não sei o nome, se você está assistindo esse vídeo... Valeu, cara! Foi muito engraçado, meu Deus! Cada coisa que acontece, né? Valeu!